babadeira no seu quarto 3 piscadinha pra você que tá aqui me assistindo, já cheguei aqui e hoje vocês vão montar o lookzão comigo estou aqui de biquíni, hoje tá frio tá, tá friozinho, tá chovendo, mas eu estou aqui porque aqui dentro tá quente já liguei os ares climatizados aqui dessa casa, tô zoando gente, não tem ar porra nenhuma tá, mas enfim galera, hoje o intuito desse vídeo é, nós vamos montar um look pra tipo de boiadeira assim ó com as coisas que eu tenho aqui em casa, porque no próximo vídeo aqui vai ter novidades tá gente vai ter novidades tá, e pra quem nunca viu uma mulher de biquíni, tá vendo agora tá gente, não preciso perder essa banha aqui ó, porque senão no verão que vem não vou poder usar biquíni não que isso, bom, mas vamos começar com as coisas que eu tenho aqui, que no caso é este shorts preto, que o único que eu tenho, porque eu queria montar um look com um negócio preto então no caso esse, é, essa blusinha aqui que eu acho que é muito assim, é, combinaria, sabe, uma bota, um negócio que seria essa blusa aqui, porque eu vou montar o meu look pra ir pra Londrina, tá, porque eu quero ir pra Londrina na Expo lá, que tá tendo babado, gente babadeira tá, enfim galera, vamos montar esse look, eu vou começar primeiro de tudo colocando shorts e vou fazer um suspense aqui pra vocês mesmo vocês já tendo visto esses shorts aqui, vamos fazer o suspense pronto, pronto, foi shorts que é a base do negócio, né vai, eu esqueci de alguma coisa vou ali e já volto, peraí tô voltando tô voltando, gente, demorei demais, esqueci da meia vou colocar minha meia aqui, porque eu vou botar a bota, né a bota é a última coisa, mas vamos botar a meia aqui comigo já no seu quarto, no seu abraço, apertado meias colocadas agora nós vamos, eu vou deixar a blusa pro final não, mentira, vou botar a blusa agora pra nós fazer o suspense da bota então, tá a blusinha verde é essa aqui correto vamos amarrar aqui, ó, ela é de amarrar, ela fica aberta aqui por isso que eu já tô de biquíni, porque eu gosto de montar meus looks assim ao vivo pra vocês ao vivo e a cores ó, ficou nesse estilo aqui porra, que mulherão, hein, bicho bom, agora não sei se vai ficar legal, gente vou mostrar a bota que é a bota que eu tenho aqui, né ai, gente, é essa mas nada a ver com com boiadeira, nada a ver com porra nenhuma, entendeu, não vai nem combinar eu acho com esse look aqui, mas vamos tentar? que eu tô louca pra tentar como que eu vou fazer aqui? deixa eu arrumar aqui a câmera, eu vou botar essa bota sentada depois eu me levanto calmamente pra mostrar pra vocês ai, deixa eu sentar aqui ai, velho, tem um bicho aqui dentro, ó tem medo tem medo dessas coisas ai, meu Deus, eu botei, velho foi o meu quarto ai, gente, que música não sai da minha cabeça ai, ai falando isso, tem que ir lá pra loja as meninas lá, as gurias estão com saudade de mim lá na loja ai, deixa eu chacoalhar essa também, vai sai ai, gente, muito medo faz anos que não enfio, eu tô aqui no pé Jesus amado e agora vamos levantar peraí que eu não vou levantar agora eu vou levantar quando eu arrumar a câmera socorro, Deus me acuda agora eu vou levantar levantei tá, porra gente não combinou, né falei pode falar pode falar eu lá na encontrina, ó só que não com esses shorts só que não com essa blusa eu quero uma bota nova gente, essa bota é babado puta que pariu fazia tempo que eu não usava nem sei mais andar Jesus amado tá aprovada essa bota, gente só não com esses shorts, né pra botar um gente, eu preciso eu preciso fazer um look de Londrina porque eu não vou pra lá sem look entendeu não vou pra lá sem look e eu tô assim eu numa crise eu tô devendo minha alma pra Renner tá, Renner me perdoa para de me ligar todo dia pelo amor de Deus eu não aguento mais ver o teu número ele me ligando me cobrando tá, eu vou pagar você Renner e ó amei, gente tá o que vocês acharam? tá eu amei, tá aqui, ó essa bota deixa eu mostrar mais perto aqui pra vocês pra vocês terem uma noção aqui essa bota aqui ela é de amarrar aqui atrás tá vendo? ai, mas ela não tá amarrada ela tá amarrada mas enfim tá amarrada e aqui também tá amarrada mas dá pra ajustar entendeu, galera? se a tua perna é menor se a tua perna entendeu? as minhas perninhas tão mais de grilo mas tem gente que é coxudo tem a coxola bem grande aqui perto do joelho a minha é de grilo é fina então eu tenho que apertar bem a bota mas agora eu quero saber a tua opinião aí nesse vídeo se você gostou desse lookzão bafônico aqui que eu mostrei pra vocês pô, que calor não dá tô com biquíni, tá? tá muito calor e me respondam aí vou esperar o Fabinho em casa assim, ó desse jeito vamos ver o que ele vai falar vou fazer outro vídeo assim pra vocês ah, vou deixar a câmera escondida que ideia, hein vou mostrar ele assim ó, bem recingido pra minha bota tá ai, gente ficou babado, né? ficou babado, né? bom, gente é isso deixa o like aí pra mim no canal se inscreve aqui no canal da Manuzinha e um beijo no couro de vocês fui fui